I can buy myself flowers Alô Alto Garças! A Hiper Popular está chegando! Vamos ampliar o acesso à saúde a partir do dia 2 de junho E para celebrar a abertura da Hiper Popular Drogarias de Alto Garças Teremos preços promocionais, brindes e um super café da manhã E pra quem ainda quiser mais, temos uma televisão de 32 polegadas que pode ser sua Compre mais de 70 reais e concorra Uma farmácia preparada para atender você da melhor maneira possível Com todos os produtos que você precisa e o menor preço da região Venha no dia 2 de junho, na Avenida 7 de setembro, número 1489 Ao lado da Garças Agrícola, próxima rodoviária e celebre a chegada da Hiper Popular na cidade Hiper Popular Drogarias, Hiper para a sua saúde, popular para o seu bolso Remembered, I... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.